Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Tio Nitro Doidemais Blog, que tem várias coisas, incluindo dicas de escritores. Eu gosto de escrever e ultimamente eu tenho lido muitos livros com dicas de escritores, eu tenho uma experiência escrevendo contos e livros já há muito tempo. Então, pela falta de material em português e até no YouTube sobre isso, resolvi fazer essas Nitro Dicas com essas dicas. Dicas para escritores iniciantes, espero que vocês gostem. Nós estamos hoje no nosso episódio 3, terceiro episódio do Nitro Dicas e hoje eu vou falar um pouquinho sobre organizando-se para escrever um livro. Então, a primeira coisa que você tem que organizar é que não decidiu escrever um livro. Você quer escrever o seu livro lá, está com uma ideia, gosta de escrever, já escreveu vários contos e tal, e eu falei assim, não, finalmente vou pegar e escrever os livros. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é ter uma rotina da escrita. Isso ajuda muito, tá? Se você conseguir um horário todos os dias, ou alguns horários fixos na semana, ou fazer um esforço de escrever pelo menos uma hora, 30 minutos, uma hora todos os dias, mesmo que seus horários sejam mais loucos, assim como eu, por exemplo, eu vou aproveitando qualquer horário livre do dia, abro, tenho um caderninho, esse aqui, por exemplo, que eu uso para onde eu anoto coisas, anotações, coisas que eu vejo na rua, vou escrevendo ideias e tal, né? Então, aqui, por exemplo, esse caderninho tem muita coisa do livro que eu estou escrevendo, eu desenho um pouco os personagens e tal. Você pode usar um smartphone, alguma coisa assim, mas o importante é criar uma rotina de escrita, uma hora exata todos os dias para você sentar e escrever. Mesmo que, de vez em tempo, vai ter dia que você vai estar inspirado, vai ter dia que a musa vai desaparecer, você vai sentar, ficar na frente, olhando na frente do computador ou com o livro vazio, assim, com a página em branco. Mas vai escrevendo, vai escrevendo, escreve, escreve ideia, ideia de cena, ideia de história, um personagem, vai se desafiando e criando essa rotina de escrita, primeiro passo para você escrever numa boa. A outra coisa que eu costumo falar, que ajuda muito, né? Que me ajuda muito, é estabelecer metas. Então, um dia você vai escrever 10 mil palavras em meia hora, 30 minutos. Em programas como o Word, do Office, por exemplo, tem vários programas que você pode ver quantas palavras você escreveu, né? Aí você estabelece uma meta diária e vai lá e tenta cumprir. Então, você prepara a rotina de escrita, um horário para você escrever, né? Preparar o cenário da história, sobre onde que vai se passar, qual que é o lugar, qual que é o cenário, é Brasil, é Belo Horizonte, ano 2058, é Brasil Colônia, é um mundo de fantasia totalmente criado por você, né? Então, cria o cenário da história. Muitas vezes, se você criar o cenário todo, você cria só o cenário daquela situação e vai deixando para desenvolver depois, né? Criar os personagens. Eu gosto de criar os personagens antes da história e depois vão surgir novos personagens, eu dou uma parada, volto lá, crio o personagem, a biografia dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, os sonhos e tal, para ir evitando, para sair dos clichês. Se você criar personagens muito bons, como a biografia, com conflitos internos, a história vai surgir naturalmente na interação desses personagens. Ela surge da motivação dos próprios personagens, né? Então, prepara o cenário, cria os personagens e organiza as notas, referências, pesquisas e ideias. Então, se você está usando papel, cadernos e tudo, há muito tempo atrás eu usava isso. Faz umas pastas onde você pode, por exemplo, pasta dos personagens. Então, tudo dos personagens você coloca ali naquela pasta. Pasta do cenário. Todas as anotações sobre o cenário você coloca naquela pasta ali. Você pode escrever à mão, usando o passe para organizar, ou você pode usar os programas de computador, como o Word, o LibreOffice, o Google Docs, onde você vai criando arquivos, onde você coloca as suas referências, as ideias. Ah, tive uma ideia. Ah, vou fazer numa floresta amazônica. Você pega umas informações sobre florestas, sobre os lugares e vai colocando em pastas no seu computador, né? Isso ajuda também. Eu, atualmente, como isso foi dica de escritoras profissionais nos Estados Unidos, eu uso um programa chamado Scrivener, que é fantástico. Ele não é muito caro. Você pode comprar pela internet, baixar. É muito bom, chama Scrivener. E é um programa que faz todo esse trabalho pesado de organizar notas por cartões. Ele faz tudo que um escritor profissional precisa. Ele organiza cenas, organiza notas, você coloca referências, pode colocar imagem. Então, fica a dica aí, o Scrivener. Tá? A dica aí para softwares brasileiros, se não quiser fazer um programa parecido com o Scrivener, porque é fantástico o Scrivener. Pode usar o Scrivener, mas pode usar o Word. Eu uso tudo. Eu uso o Google Docs para escrever, o corretor ortográfico do LibreOffice, por exemplo, é muito bom. Então, eu escrevo no LibreOffice, tiro o texto, jogo no Scrivener e a gente vai fazendo. Atualmente, eu organizo tudo no Scrivener mesmo. Uma coisa importante, quando você está organizando para escrever o livro, separar, eu falei no vídeo anterior, o momento de criação dos momentos de edição. Então, um dia, se você é do improvisador, né? Os tipos de escritores que eu falei no vídeo 2, você pega, vai escrevendo, 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 até chegar ao final do livro, né? Se você é aquele que escreve um pouco e edita depois, né? Escreve num dia, você trabalha só a criação, no dia seguinte você trabalha a edição. Se você é um snowflaker, um floco de neve, que é o planificador e improvisador, você vai trabalhar nos primeiros meses só com o sumário inteiro do livro. Nessa hora, é uma mistura de edição com o improviso, assim. Você vai organizando as cenas e tal, até quando a história fechar toda, você começa a escrever. Se mudar alguma coisa, você muda lá no sumário. Mas o importante é não deixar esses dois momentos cruzados entre si, senão dá bloqueio de escritor, né? E, para organizar, está escrevendo a primeira versão do livro, vai seguindo, segue em frente até o final, vai escrevendo, vai escrevendo, mil palavras diárias, duas mil palavras diárias, três mil palavras diárias, chega até o final da primeira versão. Se você é planificador, chega até o final do sumário do livro, né? Sem revisar, vai só seguindo o fluxo da história. Terminou a primeira versão, você vai reler, vai reorganizar, vai ver o que aconteceu, vê o personagem que está demais, personagem que você pode juntar, dois personagens, um só, cena que está extra, que não precisa, e vai fazendo essa edição depois. Então, a primeira versão, o importante é terminar a primeira versão. Poucos são os escritores, o que separa os escritores prós, os profissionais dos escritores amadores, é o que os profissionais, eles começam a primeira versão e vão até o final citando ruim, citando bom, né? O Ernest Hemingway, ele costumava dizer que a primeira versão, o first draft de um livro, é looks like shit, né? Parece uma porcaria, uma droga, uma merda. E é pra ser assim mesmo, você não vai mostrar pra ninguém, nem pra sua mãe, a primeira versão do seu livro. Essa primeira versão é pra você, pra você trabalhar, pra você ver a história, pra você, no meio daquilo ali, tirar as partes boas. Depois, na segunda versão, você vai ir limpando esse livro até ficar chuchu, bom demais. Na segunda versão, né, é uma dica que eu dou, é ler em voz alta. Você pega, vai lendo em voz alta, que você vai escutando a sua história, né? Você vai vendo, vendo se as frases estão legais, se você está cometendo muitos riscos. Esse é um jeito muito, principalmente pra quem está começando, que não tem revisor, e a revisão aqui no Brasil, infelizmente, eu falo como professor de letras e tal, ela, ultimamente, está muito fraca, porque paga-se muito pouco pros revisores, que é um trabalho muito importante, mas aqui no Brasil, que ninguém liga pra cultura, infelizmente, está começando a mudar, tá mudando, eu sou otimista. A revisão é fraca, então, antes de mandar pra revisão, caso você tenha, ou se você for fazer a revisão própria, né, hoje tem vários autores que estão publicando por conta própria, uma dica é essa, leia em voz alta, usa um computador, um gravador, um celular, e grava o seu livro inteiro, você lendo, depois você escuta, pra você ver, nossa, esse parágrafo está esquisito, esse parágrafo está bom, porque quando o leitor estiver lendo, ele vai ler e vai falar dentro da cabecinha dele, dentro lá, vai ter a vozinha lá falando, então, leia o texto em voz alta, ajuda, resumir a história, sendo qualquer tipo de escritor, improvisador, planificador, planificador, improvisador, né, você, faça um resumo da sua história, terminou o livro, resume a história, pra ver se está tudo encaixando, se não tem trama que ficou por ar, que desapareceu, personagem que mudou de nome, personagem que não veio pra nada, saiu pra nada, né, checar as descrições, nesse resumo, checar os arcos de personagens, personagens que estão mudando, estão com a mesma coisa, checar o tema do livro, o tema sobrevivência versus generosidade, o tema é o dinheiro destrói tudo, vê se tem um tema no livro, porque aí você descobrindo o tema, você pode, na segunda versão, na terceira versão, dar uma ressaltada nesse tema, e isso deixa o livro mais forte, né, terceira e quartas versões, são, é aquela preparação já pros leitores beta, que são leitores beta, pra quem não conhece, são leitores testes, leitores que vão pegar o seu livro, seu livro ainda tá, que já passou da primeira versão, passou da segunda versão, você passa pra eles darem aquela primeira leitura boa, assim, onde eles vão apontar defeitos, problemas, alguma coisa que eles não entenderam, e o quanto maior número de leitores beta, é que você confia, pessoas que conhecem, que são parecidos com o seu público, melhor, ok? Tipo do seu público melhor. E, na versão final, depois que volta dos leitores beta, você já fez a sua análise, já fez as suas alterações, aí vem a versão final, que é a versão que você termina, né, depois que o editor também, se tiver editor, que ele já leu, já deu suas dicas, algumas mudanças, você faz a versão final, eu gosto de ler em voz alta também, pra mandar, já pra gráfica, e pros seus leitores, ok? Então, espero que tenha ajudado aí, então, esse é um resumão de como é que se organiza pra escrever um livro, né, uma narrativa. Então, vamos continuar escrevendo, porque escrever não é doido demais, e dá uma visita lá no nosso blog, eu tinha lido o Dois Demais Blog. Em pé, pessoal!